Foi numa manhã Tanto que você me entendesse E que deixasse eu cuidar de te paixão Mas vem com o papo que já é comprometida Isso me apala e me fere o coração Foi numa manhã, meu bem, que te conheci Meu bem, sem pensar querer Meu bem, me apaixonei Foi numa manhã, meu bem, que te conheci Meu bem, sem pensar querer Meu bem, me apaixonei Queria tanto que você me entendesse E que deixasse eu cuidar de te paixão Mas vem com o papo que já é comprometida Isso me apala e me fere o coração Foi numa manhã, meu bem, que te conheci Meu bem, sem pensar querer Meu bem, me apaixonei Foi numa manhã, meu bem, que te conheci Meu bem, sem pensar querer Meu bem, me apaixonei Queria tanto que você me entendesse E que deixasse eu cuidar de te paixão E que deixasse eu cuidar de te paixão Mas vem com o papo que já é comprometida Isso me apala e me fere o coração Foi numa manhã, meu bem, que te conheci Meu bem, sem pensar querer Meu bem, me apaixonei Foi numa manhã, meu bem, que te conheci